Olá Gato Gamer, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de casa às casas Esse é meu primeiro vídeo aqui de casa às casas E hoje eu estou aqui com minha irmã Joana Meu irmão Gato Gamer É a minha versão Você é idiota? Não Se vocês não conhecem o meu canal, faça lá E quando joga, ele está muito legal Você vai para o seu lugar Ai, 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 ai Já está até de noite Não, eu não vou botar minha camisa e vou embora Ih, ele está com fogo Quem está com fogo? Eu estou com fogo Não te dá para vocês dormirem Minha irmã é iniciante Eu sou estana, eu durmo com fogão meu lá Esse cara é um bom dia Galera, desculpa pela gente ter dormido Só é óbvio, Joana Que nem é você que está fazendo o vídeo Minha cama está pegando tudo Minha cama está pegando a roupa Agora vamos lá, todo mundo para o seu lado Gente, a minha casa é a piscina Quem fez isso? Claro, velho Quem fez isso? Claro, velho Quem fez isso? Vamos lá Vai, eu vou te fazer o mês Já comecei, Joana, vai Já comecei também Galera, deixa o batismo para me ajudar muito Ativa o sininho para você saber quando eu não sabe de novo Já comecei no meu canal, galera Por si É que é muito ruim Daqui uns dias quando eu fiz isso Para você que não sabe Já comecei lá Eu não sei lá Já comecei 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 lá Mais uma coisa Eu no meu aniversário Eu vou pedir a minha mãe Porque eu sou de jovens E o computador Para eu gravar meus vídeos aqui Melhor no computador Porque aqui Não dá Não dá Eu não sei como eu vou fazer o meu nome em casa Agora eu estou, papai Eu já estou com a minha Você é o meu nome Eu estou com a minha Mesmo Bora fazer um daqui Eu acho que eu estou filmando De novo, né? Galera, você é 23 de novo A gente dá um corte rápido A gente deixa o 23 de novo Aí a gente dá um corte E volta Bem não vale olhar a casa de outro não Eu não estou olhando Chegou eu? Eu estou no meu inventário Seguinte, mano Voltei Desculpa, é porque Eu pensei que eu tinha saído Aí eu parei de gravar um pouco É porque eu não estou falando Devei de gravar um pouco Nesse Minha gente Olha É coisa que eu não entendi A genteáz Essa é a de boa Meia Que louca A gente está fazendo um monte de coisa. Eu falei primeiro, eu vou ver os meus filhos voando fazer casa grande, aí eu vou ver os meus filhos voando fazer casa grande, aí eu vou ver os meus filhos voando fazer casa grande. E a gente tem que decorar? Decorar quem? Se a gente tiver que decorar o meu filho. Se a gente tiver, a gente decora na próxima. Eu tô com a mão de Deus. Não, eu tô com a mão de Deus. Tá feito. Só que quando eu não sei meu vídeo, eu saí de olho. Eu não consegui terminar meu vídeo. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Se você está me comprando, eu vou gravar um vídeo com uma pessoa com amor. É claro que não tem, não tem um vídeo. Mas eu não ouvo que eu não ouvo. Esqueci de dizer. é dinheiro não, não sei não, você eliminou tem que colocar a dica no celular você está na minha área não posso falar que eu não sei eu já sei eu posso falar eu sei que é uma palaca física que Jonas botou não, eu não, eu que botei sua cadeira você... Jesus não pediu sua cadeira minha casa está à mesa minha casa está à mesa a minha casa está grande a minha casa está grande Você que não viu ela ainda, ela ainda não tá pronta. Você já subiu? Você já subiu? Fica aí, fica aí. Fica parado. Parado? É, deixa eu ficar parado. Eu tô coladinha. Eu não sei porque eu paro de falar com os inscritos só pra eu focar mais no que eu tô fazendo. A gente acabou de ficar, enfim, nesse ovo. É só conversando com a gente. Eu não, sabe por que a Gabi queria atravessar a rua? Não, quero saber que eu tenho raiva de quem sabe. Eu tô falando que eu tenho raiva de você aí. Não, porque não sei. Nossa. Nossa. Gente, a gente só vai costurar a casa hoje porque minha mãe botou uma regra. A gente pode fazer um negocinho aqui que eu já tô em mente. Aprende fazer. Já a casa de Joana é pequena. Eu ainda tenho foto que me pariu. Oi, gente. Vamos fazer um negócio aqui. Quem acabar pode ajudar? Não. Não, não é nem. Vamos ver se alguém tem... Joana, vê aí se tem possui. Vê se tem possui. Eu tô falando de quê? Invisibilidade. Eu tô falando de quê? Eu tô falando de quê? Não, não é nem. Eu tô falando de quê? Eu tô falando de quê? Gente, vocês vão entrar com alguma maneira, viu? Eu tô falando de quê? Eu tô falando de quê? e aí 4 ai fiquei no lado de bem bem no meu e por isso que eu tô falando e ficaram no lado da porta não demora não que eu já até do que ele ei desculpa não pode decorar bugou 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 que o que bugou que tá fazendo o que aí o meu bugou o meu bugou veio pra cá cozinha se você estiver na minha parte eu vou ficar muito brava antes disso eu vou não a minha pai vai ser pequena mas eu tenho uma reposição vou fazer uma joga inscritos desculpa deixaram vocês sem novidades mas eu já acabei a minha a minha casa é pequena então eu já acabei eeeeeee mas eu vou ser o último eita poxa meu jogaqui travou legal cadê a madeira que eu tô usando no chão no chão não é essa mais tá legal tá gente só pra fazer a frente da minha casa tão que for é uma coisa vai me ajudar a minha não pode sim meu querido pode comenta ai pelo amor de Deus sim o marcos falou que não o marcos falou que não não sei não sei não sei marcos se desescreve eu me lembro de você vem se você desescreva eu não faço mais nada é vocês tudo vocês 30 vem pra mim a gente vai ficar tem que ficar tem que ficar tem que ficar tem que ficar galera João o corte tchau